olá olá galerinha tudo bem com vocês aqui quem tá falando é até hoje estou trazendo armes e se você gostar já vai deixando aquele like aqui embaixo vai pausando o vídeo para deixar o like e se você é novo no canal se inscreva e ative o sininho para receber notificações vamos para a partida e vamos ver o que está no rank mas não vai ser boa pensou eu sou muito ruim Pô, 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 pô Não, 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 não Não, 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 não também estou entrando na bote, vai não Aaaaai me matou Oh Senhor anginho, me matou Mata não Vamo lá mais uma vez! Ah não, usei ela! Ai não ta tão pequena! Aiii! Sem querer! Vamo lá, vamo lá mais uma vez! Vamo lá mais uma vez! Os caras estão tentando me dar bote! Eles estão ficando loucos! Ai ai! Vamo ficar bem quietinho aqui! Vai crescer! Comenta aqui em baixo o que vocês estão achando do vídeo! E se vocês querem que o meu volte a gravar né? Comenta aqui em baixo também! Ai! Prosigo do vídeo! P raceado de rapaz! Ai ai... Vamos tirar o Nicolas A música é chata, a música é para levantar sono. A música é a música é a música. Aaaaaaa... Tofie na boc! Ooooooo... Tofie na boc! Eee... Eee... Vamo lá... Vamo lá... Aaaaaaa... Ache tem bastante gente jogando! Toooomaaa... 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 Dois mamãeens! Ah, mãe! Ah, é quatro! É quatro mentidos! Deixa, eu vou matar ele! Não, não, não! Não, não! Adelir! Ah, corre o rosto é mais forte! Ah, correu! Ótimo que vai ficar bem. É claro que vai ficar bem. Ah! 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 Cadê todo mundo? Tá na morte? Ah, morri! Propaganda de novo! Não, coisa chata! Logo! Mas time não tá na parte de cima. Vamos lá. Ah! Bem feito, toma! Bem feito! Quem manda me matar? Foi lá e bateu no outro ainda. Toma! Se você estiver gostando dos vídeos, já vai no canal. Se você estiver deixando o like e compartilhando com a galera. Olha, eu quero achar um pessoal, cadê? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas o vídeo vai ficando por aqui hoje, vai ser um pouco curto, né? Opa, olha que apareceu! Quer falar alguma coisa? André, tá assim que posição? Tá assim que ranking? Eu morri agora. Ah, morreu. É amanhã que a propaganda apareceu. Só porque eu tô insegundo. Pera aí que eu já vou mais uma vez. Tu não tá na mesma coisa aqui, ó. Hã? Não tá na mesma sala. Eu tô inésimo. O Mika PVP tá aí em primeira? Não, aqui é o player. Ah, então não tá na mesma sala aqui, ó. Não, eu tô atirando todos aqui. Então entra na minha sala. Eu tô na minha segunda, não tá entrando na minha. Tá, pera, deixa eu morrer então. E... Pum! Batei na parede. De novo não! Não consegui. Au! Amigos! Você não tá online, pai, ó. Eu tô online. Mas eu... Eu dei primeiro aqui. Deixa eu ver mais uma vez aqui. Não, de novo não. Não é isso, galerinha. O vídeo vai ficando por aqui. Vamos deixando aquele like. Bem bonitinho aqui embaixo. Compartilhe com a galera. Ative o sininho para as reivindicações. E até a próxima. Beijinhos e tchau! Tchau, tchau! Tchau!